Vem pra cá, as equipes do Detran estão aí, gente em campo, pra garantir a segurança do trânsito nos dias de jogos da seleção brasileira. Quem traz as informações é a minha querida Gabriela Faria. Gabi, conta tudo com você. Boa tarde, querida. Boa tarde, Fred. Boa tarde pro pessoal que tá ligadinho aí no balanço geral, viu, Fred? Fred, é a operação do Detran, viu, a operação, inclusive, boas festas. Já tá começando aquela operação do Detran, de ficar em vários locais específicos aí, orientando principalmente, né, os motoristas por conta das festas de fim de ano e como a Copa tá acontecendo realmente nesse fim de ano. Então, juntou tudo, meu filho. Então, a operação agora é pra tudo, viu? Essa operação do Detran, Fred, é pra mostrar realmente que os agentes estão na rua, vendo o trânsito e, claro, acontecendo as blitzes, principalmente depois dos jogos, né? Inclusive, eu tô com o diretor aqui de... de policiamento de trânsito, Wesley Cavalcante, do Detran. Estamos com uma viatura parada aqui do Sudoeste, na avenida principal do Sudoeste, onde tem vários bares por aqui, né, diretor? Mostrando que o Detran está presente e alertando que o Detran estará presente, principalmente quando o jogo acabar, né? Obrigada pela sua participação aqui no Balanço Geral. É, boa tarde a todos, boa tarde, Fred. Realmente, o Detran vai estar presente na Copa do Mundo, nas confraternizações de fim de ano. E o objetivo é evitar acidentes de trânsito com vítima, né? E retirar de circulação depois os condutores que insistem em beber e dirigir. As viaturas vão estar sempre postas próximas a locais de bares, restaurantes, festas, pra avisar o condutor que ele não pode sair dali dirigindo o veículo após ingerir bebida alcoólica. Então, realmente, o objetivo não é multar, o objetivo é evitar acidentes de trânsito com vítimas. Inclusive, diretor, a gente tem várias placas, eu vou pedir até o Elson Nunes, meu repórter cinematográfico, mostrar pro pessoal que tá ligadinho, pra você também, Fred. Tem várias placas, né? Esses letreiros eletrônicos, assim, espalhados em alguns pontos do DF, mostrando, realmente, que a gente já tá nessa operação Boas Festas, nessa operação da Copa, dizendo, realmente, que o Detran está presente, né, diretor? Sim. É uma determinação do nosso diretor, Marcelo Portela, da intensificação das ações de fiscalização, de policiamento e de educação também. Vamos ter várias equipes de educação durante a Copa do Mundo, pra conscientizar o condutor do risco de beber e dirigir. Então, realmente, vamos tentar evitar todos os acidentes de trânsito possíveis nesse período e resguardar a vida do usuário da via. A gente sabe que tem um jogo do Brasil aí, né, marcado pra começar às 4 horas da tarde, né? A gente já tá vendo algumas movimentações, demos uma passadinha ali em um dos bares mais movimentados aqui do Sudoeste. O pessoal, inclusive, já tá sentado ali, já tem um grupinho. E esse trabalho de vocês, quando vocês falam Operação Boas Festas, e já hoje, específica por conta da Copa, né, do mundo, né, que é o Brasil jogando hoje, é aquela forma de mostrar que o Detran está presente e está presente, diretor, em vários pontos do Distrito Federal, né? A gente não tá acontecendo isso especificamente só aqui no Sudoeste, onde nós estamos mostrando, né? É, realmente, nós estamos em diversas regiões de bares e restaurantes, locais de festa, em todo o DF, principalmente na área do Plano Piloto, Sudoeste, Lago Sul. Então, a gente solicita a conscientização do condutor, vamos aproveitar o dia, né, uma vitória do Brasil, mas vamos retornar pra casa com responsabilidade. Olha só, é isso, Fred, o Detran não tá montando escondido, tá te avisando que ele está nos pontos, então, se vier curtir, pode curtir, pode beber. O principal aqui é não voltar dirigindo, viu? Então, é isso, né, Fred? Cara, uma boa! Parabéns a todo mundo, Detran. Eu vou pedir, inclusive, aqui no ar, deixar registrado um pedido a PMDF também, que reforce, que ajude o Detran aí logo após os jogos. Não pode, gente, não pode beber, não pode dirigir, pelo amor de Deus. Seja você consciente, vai curtir, mas vai curtir com responsabilidade. Lembrando que a Gabi tá ali no Sudoeste, na área do Sudoeste, mas isso vai ser feito em todos os pontos de Brasília, vários, né, pontos de Brasília aí, pra você, cara, ser educado, até porque os próximos jogos aí tem que ser melhor do que se imprimir. Então, se for beber, não dirija. Se for beber, não dirija. Gabi, muito obrigado. Agradece aí o pessoal do Detran. Um abraço grande. Pedir o pessoal do DR também, essa força. Eu vou até perguntar aqui pra PM se eles vão fazer uma operação legal aí, depois dos jogos, né? Depois dos jogos, hoje o jogo começa às 4h, deve terminar pra umas 6h, né? Já vai estar anoitecendo aí. É bom a gente ficar ligado.